A pinta é Edna, começam as emoções do primeiro tempo, saída do Novo Horizontino, bola pro barco. O Luan jogando como zagueiro, olha o Luan na interceptação. Será que tem condição legal? A finalização pra fora ficou hesitando demais o Cleo Rangel. Deu aquela olhada pro assistente. O toque é pro Pablo, linda jogada do São Paulo, Pablo! Dividiu com o Giovani e é escanteio. Jogadores do Novo Horizontino pedem um cartão. Vinícius, Sara pede, Igor, tem cruzamento, Pablo! Pra fora, se posicionou bem, subiu, cabeceou pro chão, cabeceou bonito. De novo, e um excelagem, Nestor, ele é canhoto, dominou, bateu pra pequena área, ela cruza toda a pequena área. A Edna para, pensa. Reinaldo fica pedindo um pênalti. Tem escanteio, Pablo nas costas da marcação, Pablo chega batendo pro gol, olha o lance perigoso. Passa na frente do Luciano. Luciano ainda deu um carrinho, se esticou todo. Pra você curtir de novo, Pablo! A missão bem feita, tentativa do giro, a chance clara do Cleo. Defendeu o Volpi, a chance, Cleo de novo. Gol! É do novo Horizontino, Cleo Silva! O novo Horizontino marca o primeiro lance em revisão, vamos ver. Mais uma vez, Danielzinho, Cleo Silva, condição legal. Tem cruzamento pra Geneson de cabeça, Volpi! Volpi pegou! Cabeçada bonita do Geneson, cabeçada de centroavante grande, finalizador. Lá vem Paulinho, o novo Horizontino insiste, o cruzamento sai bem do gol, Thiago Volpi. Desce. Sara, tem cruzamento na pequena área. Bola pra trás, escanteio, Rojas fechava. Tira Paulinho. Cruzamento de Sara, Paulinho. Reinaldo pra trás, um presentão. Guilherme ficou cara a cara, pensou, bateu pro gol, Volpi! Gol! É do novo Horizontino, Guilherme Queiroz! Num erro terrível do São Paulo, um presentaço que o Reinaldo deu! De área, Vitor toca de cabeça, olha o toque do Luciano, dividiu! Segue o lance! Tá caído o sentido do Luciano, a Edna acompanha, segue o lance. Luciano pede o cruzamento, tem cruzamento, Luciano! É escanteio! Pegou bonito na bola o Luciano, escanteio pro São Paulo! Um fim de jogo comum!